Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui mais uma vez para mostrar para vocês as lindezas que chegaram aqui na floricultura no meu jardim. Já vou pedindo aí quem não me acompanha ainda se inscrever no canal que eu estou sempre por aqui mostrando as lindezas aqui da floricultura. Olha que linda gente, é um tipo de mini bromélia, mas eu achei bem bonita elas, bem diferente. Veio uma bandeja variadinha de cores, acabou de chegar, vou fazer um vídeo para mostrar. Chegou também a ruda no pote 15, olha como que está bonita, bem cheinhas, bem bonitas. Chegaram também gente, é flor de maio, floridas, tem essa cor rosa com branco, tem toda branca, tem amarela no botão, pink, essa vermelha, olha que linda gente essa vermelha, mais vermelha aqui, a branca está lindíssima, as brancas, eu tenho algumas amarelas, mas está no botão. Essas são as flores de maio. Outra novidade que chegou aqui foi esse asplênio crocodilo, olha que linda essa folha, não precisa nem falar porque tem esse nome, porque olha os detalhes da folha. Mostrar para vocês aqui a diferença para o outro, esse é o asplênio crespo, olha a folha, é lisa. Agora esse aqui tem esses detalhes, por isso o nome de asplênio crocodilo. Olha que lindeza gente, primeira vez que chega aqui para mim, eu não conhecia desse ainda. Estou encantada com ele, bem diferente e bem bonito. Chegou maculata também pessoal, reposição. Essas vieram bem grandonas, bem bonitas, olha que lindas que estão, bem saudáveis. vieram bem grandes no pote 15, bem bonitas. E aqui do lado também coloquei uns temperinhos que também chegaram hoje. Esse aqui, para quem não conhece, é o tomilho. Olha que legal, hortelãzinho. Esse aqui eu não conhecia, olha o nome, ó. Estragão. Se alguém conhece aí, deixa aí nos comentários. Eu não conhecia esse não. Menta. Ó, veio uma menta, que eu comprei bandeja variadinha. Aí teve uns que só vieram um mesmo. Essa aqui, gente, ó, lavândola. Essa eu não tinha visto ainda. Lavanda eu conheço, né? Lavândola eu não conhecia. Veio esse tipo de alface aqui também, ó. Também não conhecia. Olha que bonita a cor dele. Bem diferente, né? Manjericão. Ó, veio uma pimentinha diferenciada aqui também, ó. Já está até com pimenta. Pensa num cheiro que está aqui, pessoal. Desses temperinhos. Pensa em um cheiro. É muito gostoso, né? Chegou essas pimentinhas também aqui, ó, no pote 11. Olha que interessante, pessoal, ó. Elas nascem mais verdinha, vai ficando roxinha. Olha que interessante, pessoal, ó. Ela nasce mais verde, vai ficando roxa e depois fica vermelha. Olha que linda, ó. Bem cheinha. Vem no craft, bonitinho, ó. No pote 11. Ó. Olha que bonitinha. Ó, estão bem cheinhas. Bem bonitas, ó. As pimentas. Pimenta. Acapulco red, o nome delas, ó. Bem bonitinhas mesmo, ó. Chegou também, pessoal, aqui pra mim, ó. Avenca da folha larga. Olha que linda, gente, essa avenca. Vieram bem cheia na cuia 21. Bem bonitas, ó. Bem bonitas essas avencas. Pena que eu só consegui poucas delas. Mas estão bem bonitas. Vieram orelha de elefante também, ó. Na cuia 21. Bem grandonas. Bem bonitas. Veio até uma vive aqui perdida no meio, ó. Tá bonita também. Olha que bonita. Essa é a orelha de elefante, de sol pleno. Quanto mais sol, mais vermelhinha ela fica. Chegou a reposição também de cuias, ó. Chegou cuia 28. Chegou cuia pra rosa do deserto, grande. Chegou cuia 25. Cuia 21, com haste, ó. Vazinhos. Kit pra jardinagem. Então, pessoal. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Um videozinho rápido aqui, ó. Só pra mostrar um pouco das novidades que chegaram. Tá bom? Curte o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal pra ficar por dentro das novidades. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.